Olá reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MTE Thomson e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. A dica hoje é o sensor temperatura linha Fiat, palho, uno, fiorinho, quando painel. Na linha Fiat, no palho, quando utiliza um sensor vermelho, é o sensor indicador temperatura analógico, ponteiro, mais utilizado no palho, no uno, na fiorinho, acima de 1990. Abaixo de 1990, utiliza um sensor preto, também indicador temperatura do painel, muda um pouco a resistência, cuidado com a aplicação. Falando em aplicação, quando lâmpada utiliza um sensor 3046, muda com 3042, no erro da aplicação, você vai verificar, você vai perceber que a lâmpada ficou querendo acender, mas não é um erro no painel, é um erro de aplicação. E quando há dois modelos diferentes no painel, lâmpada e ponteiro? Fácil de identificar, gente, é utilizar o sensor duplex 3071, um terminal vai indicar a temperatura no painel, no ponteiro, analógico, o outro terminal com aterramento na carcaça vai acender a lâmpada de advertência. Para que não haja erro de aplicação, utilize sempre o nosso mini catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson, caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 4 de 2014, já iniciando aí a nossa segunda semana de aula técnica, aqui no seu, o MEC, o seu Universo do Mecânico, sejam todos muito bem-vindos, já o pessoal da MEC CAR participando da aula, Darcy D'Agostin, Alessandro Tomás, Alto Rafim, né, o gentil Serafim Gomes, junto com Flávio, também acompanhando a aula aí na Alto Rafim, junto com o gentil, um grande abraço a todos, também, Edivaldo Reis, Adilson Brunelli, Ismael Carvalho, os Leandros, né, ó, Leandro Gordilho, Leandro Araújo, Leandro Cruz, Magno Bertoldi, Wilton Carr, Pedro Jerônimo, o Araújo, pessoal lá de Timóteo também, Minas Gerais, Adilson Brunelli, né, tantos alunos, linkados, ó, não dá nem tempo de falar o nome de todo mundo, hein, muita gente, o Giba Brás também tá nos acompanhando, então se eu não falar o nome de quem tá aí nos acompanhando, ó, não é por mal, hein, o estágio é grande, falei rapidinho alguns nomes, né, obrigado por estarem aí nos acompanhando nessa aula técnica, ao vivo aqui direto de São Paulo, pra todo o Brasil, o Diego está no, no link aqui, acompanhando, né, respondendo, né, algumas dúvidas técnicas, então, o Diego nos acompanha aqui na aula sempre, e está aqui participando também de toda essa parte de aula, parte técnica, dúvidas técnicas, né, só entrar em contato caso haja necessidade. Bom, iniciamos, então, nossa aula técnica de número 4, de 2014, que iremos falar na aula de hoje, injeção eletrônica, linha Renault, Sandero e Logan, 1.6 flex, sistema Simens, 31, 34 é o nome do sistema, e hoje aula número 2, vamos falar sobre ela, sobre a ECU, o que é a ECU? A Electronic Control Unit, a Unidade de Controle Eletrônico, por que esse nome? Unidade Eletrônica de Comando, né, ou de Controle, né, é a Unidade de Controle Eletrônico de quem? De qual parte do carro? Unidade de Controle Eletrônico do motor, é a ECU do motor. Então, lembrem-se, alguns carros vão ter mais do que uma ECU, né, vai ter uma ECU do câmbio, uma ECU do ABS, uma ECU do airbag, uma ECU painel, uma ECU de computador de bordo, né, o body computer, né, de airbag lateral, de alarme, travamento de portas, são vários tipos de aplicações de ECU. Então, como essa é uma do motor, vamos chamá-la de ECU do motor, tá? Portanto, é uma Unidade de Controle Eletrônico do motor. Então, todo aspecto pessoal de mapeamento, para adequar o correto funcionamento do motor, quem vai comandar? Esta ECU. O comando é feito por ela. Claro que para ela funcionar, tem que ter uma série de alimentações, ou seja, ela tem que ser munida de alimento, de informações, do estado atual, do estado progressivo, do estado, de repente, até futuro, do motor. Por quê? Se você imaginar que o motor tem aquecimento, opa, daqui a pouquinho começa a ter que ligar o ventilador. Ah, o motor está frio, o ponto de ignição tem que estar limitado, não pode estar muito adiantado. Motor frio, é interessante o quê? Reter um pouco a rotação do motor, né? Para que não acelere fortemente, ou não chegue a altíssimas rotações com o motor frio. Porque o motor frio, o óleo lubrificante, ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento, nem mesmo o motor, né? Com o motor quente, tem que diminuir a quantidade de combustível, se comparado à fase fria. Na fase fria, tem que enriquecer. Na fase quente, tem que diminuir um pouco. Então, são uma série de informações que chegam para o módulo. Presta aí, seu motor. Ela processa isso muito rapidamente e comanda os atuadores, tá? Vamos lá. Na aula passada, né? Na aula 1 de 2014, Sandero, Logan, tivemos a aula de introdução desse tema. Eu falei numa questão geral, né? De introdução, tá? E na aula de hoje, aula 2, veremos a ECU. Como falei, a unidade de controle eletrônico do motor, ok? Vamos lá. A telinha de introdução. Dúvidas, hein, pessoal? Entre no chat, tá? Para tirar em dúvidas técnicas da aula, né? Técnicas de vídeo, som da aula, tá ok? Dúvidas técnicas da aula. Só clicar e não faça sua pergunta, que a pergunta vem aqui na minha tela de aula. Nesta aula, veremos os detalhes de alimentação, ligações e funcionamentos da ECU desse sistema, Siemens Sirius 3134. Esse é o nome completo do sistema, né? Siemens Sirius 3134, ou mais, conhecido como Siemens 3134. Vamos falar sobre o módulo, sobre a unidade de controle eletrônico, o famoso cérebro eletrônico, né? A central de controle do motor do carro, que é a ECU. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos, então, ao Sandero e ao Logan. Boa aula a todos. Aqui na telinha inicial, uma foto padrão, né? Do veículo. Está aí o famosíssimo Sandero. Lembrando que o Logan, né? É a versão, né? É sedã, né? Sedã ainda pequeno, né? Com cela pequeno, e o Logan, né? Você tem no Logan a versão sedã, e você tem ainda no Sandero a versão hatch, de pequeno para médio, né? Não chega a ser um hatch muito pequeno, né? Mas já entra aí, né? De hatch pequeno para médio, a questão do Sandero. O Logan já tem o porta-malas bem maior. Vamos lá. A diagramação, né? Inicial da nossa aula. No centro, ela, a ECU, a unidade de controle eletrônico, Siemens 3134. Observem, temos ali, penduradinho no módulo na ECU, o sistema imobilizador. Então, o carro tem imobilizador, tem dentro da chave o transponder. Sem ele, não é reconhecido a chave, não sendo reconhecida a chave, o motor não pega. E temos também pendurado no módulo o conector de diagnose, né? O conector padrão e o ABD, né? O ABD europeu, né? Que tem aquela curiosidade de, nesse modelo, estar dentro do porta-luvas, tá? Bom, a ECU é o cérebro. É quem vai receber os sinais de entrada, processar e comandar os atuadores. Então, é só ver as setas, né? Uma seta entrando, outra saindo. Qual é a curiosidade, pessoal? A ECU processa as informações, ó, de forma extremamente rápida. Como assim? É, a ECU calcula, né, pelos sinais recebidos. Os mapas internos calculam exatamente o funcionamento de cada um desses atuadores, de forma muito rápida, né? Eu até brinco quando eu explico isso pra vocês, né? A ECU não é um calculador, é um calculador. Como que você calcula, né? 2 vezes 5? Poxa vida, a gente calcula, né? A gente sabe que 2 vezes 5 é você pegar o número 2, multiplicar por 5, vai dar 10, né? Ou é a somatória. Como que se soma 2 vezes 5? 2 vezes 5 é você pegar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Pegar 5 vezes o número 2. Vai dar quanto? 10. Ah, isso é fácil, né, escopinão. Legal, isso é fácil. Como que uma calculadora faz isso? Pessoal, calculadora, seja calculadora de mesa, do seu celular, um módulo eletrônico, ele só vai conseguir somar ou subtrair. E como que você põe lá, ó? 2 vezes 5, e rapidinho ele chega no 10, ou o número mais alto, ele processa 5 vezes o número 2, somando o 2 5 vezes, de forma muito rápida. Muito rápida. Ah, e se fosse 1.000 vezes 2? Poxa, a gente calcula, é 2.000. Não, ele calcula 1.000 vezes o número 2, somando, vai dar 2.000. Só que ele é muito rápido. O módulo da injeção também é um calculador. Então, ele calcula pegando sinais de entrada, colocando esses dados, né? Como se fosse uma espécie de batalha naval num gráfico, e aí você tem o resultado. Claro, o mapeamento do sistema, quem determinou foi o engenheiro. Não é o módulo que resolve sozinho. Ele já tem o mapeamento previamente definido. E aí, de acordo com as informações dos sensores, se encontra esse mapeamento e comanda os atuadores. Então, o módulo não tem livre-arbítrio. Ele precisa dos sinais e dos mapas. Se não, pessoal, ia ser um módulo só para todos os carros. Ia ser até mais fácil de arrumar o carro, né? Pessoal, todo carro usa o mesmo módulo. É, porque aí os sensores mandam informação, o módulo calcula com base nos sensores e vai direto para os atuadores. Não tem mapa. Não. Cada carro tem o seu mapeamento. Por quê? Tem alterações de pressão atmosférica, alta, baixa, temperatura, combustível, álcool, gasolina e por aí vai. Ok? Bom, ainda nessa telinha inicial da diagramação, quais sinais de sensores mandam informação para o módulo? E aí, você começa a ver alguns detalhes desse carro, ó. Sensor MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lâmbidas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal, borboleta e VSS. Pessoal, só de ver essa diagramação inicial, ó, consigo informar o seguinte para vocês, ó. Esse carro tem sensor de rotação, mas não tem sensor de fase. Esse carro usa o cálculo da densidade do ar pelo MAP e temperatura do ar, embora os dois estejam separados. Olha, ó, o MAP tem temperatura do ar, tá? E esse carro tem pedal do acelerador eletrônico. Tem sensor de pedal. Sensor de borboleta, obviamente, ele tem o quê? Corpo eletrônico. Belezinha? Vamos para o outro lado. O lado dos atuadores. O que o módulo comanda, ó? Ar-condicionado. Então, é ele que aciona o relé do ar-condicionado. Os quatro eletroinjetores. O atuador de lenta, né, que é no corpo eletrônico. Ignição. Vamos ver que tem bobinas para o motor 8 válvulas, bobinas para o motor 16 válvulas, diferentes. Cânister, eletroventilador, bomba elétrica, partida a frio. Se ele é flex, vai ter que ter o cânister e vai ter que ter o sistema de partida a frio. Então, está aí a diagramação inicial para vocês, tá? Vamos ver os detalhes, então. A aplicação desse sistema de injeção eletrônica é flex. E possui aplicações semelhantes em outros modelos da Renault. Como, por exemplo, Duster, Clio mais novo. Mas isso vai variar de acordo com o ano e o motor aplicado. Então, vai ter variações, tá? Os motores 1.8 diferentes, os 2.0 diferentes. Mas a linha 1.6 é tudo muito parecido. Muito parecido. Bom, e o motor 1.6 e 8 válvulas? Onde está esse módulo de controle eletrônico do motor? Legal, né? Está pertinho do motor. Veja a identificação vermelha. Aqui. O módulo da injeção eletrônica se encontra ali, atrás da bateria. E na frente do reservatório de expansão do radiador. Ou reservatório de fluido de freio também. Então, fácil, fácil, fácil. A localização. A ECU adequa os mapeamentos do sistema de injeção de combustível e o controle da ignição. Lembre disso, né? Esse é o módulo que controla o motor. Controla os bicos, os quatro injetores. Controla a ignição. As quatro velas. Você tem o que? Um controle de tudo. Dos quatro injetores e das quatro velas. Ou seja, um controle total do mapeamento da ignição. Do mapeamento da injeção. De ambos. Tudo de forma individual e sequencial. Sempre visando um melhor desempenho e um menor consumo. E claro, quando você tem o melhor desempenho e o menor consumo, os poluentes... Poluentes... Cai, né? Cai sensivelmente o índice de poluentes emitidos. Isso é bom. Então, você tem um conjunto legal, acaba tendo menor consumo e principalmente menor emissão de poluentes. O que é muito importante. Tá? Tem um outro motor? Claro, tem um outro motor nessa linha, né? Temos também o motor 1.6, 16 válvulas. Onde está o módulo? No mesmo local, né? Atrás da bateria. Tá? Viram como é diferente o espaço ali do motor, né? O motor 1.6, 16 válvulas, ele é extremamente apertado, né? Você enxerga ali uma brechinha, né? Pra ter espaço, pra colocar a mão ou coisas do gênero, né? Você não enxerga nada. Olha a diferença pro 8 válvulas, ó. Também não é lá perfeito, mas já é melhorzinho, né? Do que 1.6, 16 válvulas, né? Que é bem menos espaçoso. Tá? Então, de novo, da localização, né? Tá próxima da bateria, na região de janteira esquerda. Já acende em formato híbrido. Ela é pequena, né? A ECU, né? E não tem problemas aí com alta temperatura, umidade, etc. Onde ela está? Pega água. Pode espirrar água, se vazar água do reservatório do espaçador radiador. Não tem uma capa protegendo. Temperatura. Quando liga o ventilador, tudo ali fica meio quente. Então, não tem problemas. Nem com temperatura, nem com unidade. Já é uma unidade eletrônica fechada, né? Tipo micro-híbrida. O que aumenta muito, né? Sua vida útil. Possibilidade de falhas. Ficam reduzidas, né? E por aí vai, tá? Olha aí um detalhe, né? Da unidade de controle eletrônico, né? Desse tema, ó. Renault, né? Sistema aí da Continental, né? Mesmo porque Simens é Continental hoje. E na etiqueta de cima, né? Lá em cima, né? A visão é muito propícia. Na de baixo também dá pra enxergar, ó. O 31, 34. Na etiqueta de baixo dá pra ver. O MS, 31, 34. E na etiqueta de cima também. Então, isso é uma foto tirada lá, ó. Real. Lá da ICU no carro. Tá? Só pra verem aí a denominação. 31, 34 da ICU, né? O tipo de módulo, onde ele está e o que ele tem de descrição. Tá? Pessoal, se passarem aí um álcool com pano, apagam-se todos esses códigos. E aí, pegar o módulo na mão, você não sabe dizer qual carro que é ou qual sistema que é. Tá? Então, é muito ruim. Se pegar uma etiqueta dessa, apagada, você não sabe indicar o que é. Qual modelo que é. Claro, se for um Clio, né? De repente um Duster, Sandero, um Logan, a possibilidade é muito grande de ser o sistema 31, 34. Obviamente. Mas se tiver um módulo na prateleira e cheio tudo apagado, dançou, meu amigo. Você não sabe dizer de que carro que é essa aplicação. Então, muito cuidado com isso, tá? Ligações. A alimentação negativa está ligada aos pinos. 3, 28, 33 e 67. Então, pessoal, muita atenção com isso. Tem muitos módulos atuais, né? Aliás, até na aula do Agile, que estamos tendo aqui, simultânea, né? Com a aula do Renault Logan e Sandero. Tem muitos casos. Isso é a maioria. A maioria, que só tem um pino de negativo. Um único negativo alimentado do módulo, geralmente vai ser o fio mais grosso, diâmetro maior, faz toda a alimentação negativa do módulo. Um único fio. Neste caso, é diferente. Temos, ó, 1, 2, 3, 4. 0, 3, 28, 33 e 67. São quatro fios fazendo as ligações de aterramento para esse U e ela, internamente, distribuir isso para cada um, né? Então, são quatro pontos. Atenção a isso, tá? Muitos carros, temos apenas um. Nesse sistema, quatro. Seus dois conectores, né, do pente do módulo, vão do pino 1 ao pino 90, seguindo a numeração entre os dois conectores. Então, não é que o conector A vai do 1 ao 30 e o B do 31 ao 90. Não. Eles vão numa sequência, indo e voltando, indo e voltando. Ou seja, os dois juntos. Vai do 1 até o 90. Ah, mas não se preocupe. Tem marcação tanto no lado do conector quanto do lado do módulo. Então, lá dá para você enxergar quem é quem, tá? Mas são muitos fios, ó. De 1 a 90, claro. Não tem 90 fios, né? Mas de 1 a 90 é bastante número, ok? Positivos. Isso aí, ó. Olha que legal essa foto, pessoal. Quando eu falo que o módulo é micro-híbrido, não acredito, né? Penso que é piada, né? Olha o borne da bateria. Borne positivo e negativo da bateria. Estão vendo? Dá para ver, não dá? Olha a foto vendo o módulo na lateral. Pessoal, o borne é mais largo que o módulo. Olha isso, ó. O borne positivo ali, deve enxergar bem, ó. Né? Com o seu terminal, ele é mais largo que o módulo da injeção. Ou seja, é fininho, é estreitinho, é pequeno, é bem compactado. Internamente tem o gel de proteção. Ou seja, ele é modelo micro-híbrido. Então, ele não tem problemas com umidade e nem com temperatura e nem até com a própria acidez da bateria, né? Ele está do lado, do lado da bateria do carro, né? Então, é micro-híbrido. E observem que o conector elétrico dele, né? O chicote que entra nele, só tem um conector. São dois conectores no módulo. Mas o chicote que encaixa nele, é um só. Então, praticamente, podemos afirmar que o módulo é de dois conectores. É, eles estão separados. Mas o pente que encaixa nele, é um único. Ele é praticamente como se fosse um único chicote, né? Um conector único. E é, na verdade, né? Só temos as divisões no módulo, né? Mas o chicote que encaixa nele, é um só. Então, dá até para pensar que é um único. E, realmente, ele é muito pequeno, pessoal. Está muito compactado. Bom, vamos lá, falar dos positivos desse módulo. Bom, quando se fala de positivo, temos a linha 30, né? Que é a ligação direta da bateria para o módulo. Só necessário, pessoal, para guardar duas coisas. Por que o módulo da injeção tem que ter uma ligação direta à bateria, uma linha 30? Só dois motivos. Um, guardar os dados de aprendizado, né? Os parâmetros autoadaptativos e guardar os códigos de falha. Basicamente, se não, era só a linha 15. Era o suficiente, tá? Vamos lá. Linha 30. A linha 30, direta da bateria, chega ao pino 30 da ECU, passando pelo fusível F5. Então, repete, né, ó, a linha 30 da bateria vai direto para o pino 30, por coincidência, né, do módulo, passando pelo fusível F5. Já a linha 15, né, ou pós-chave de ignição, chega via pino 29. Agora, um detalhe. Pelo pino 66, chega à alimentação após o relé principal do sistema. Então, temos aí duas características, a linha 15 chega pelo pino 29, mas pelo pino 66, temos um retorno do relé principal, dizendo que ele está, ó, funcionando. Então, só uma característica que temos neste sistema. Belezinha? Mais uma vez, o painel de instrumento para vocês, né? Aí, destaque para as lâmpadas do sistema, ó. Gasolina na partida frio, seta está apagada, temperatura do motor. Pressão do lubrificante, alarme, que é a bolinha vermelha, luz, também dá injeção. Bateria, injeção eletrônica e freio. Temos aí as luzes indicadoras no painel de instrumentos deste Renault, tanto o Sandero, quanto o Logan. Belezinha? Vamos a mais uma dica para vocês. A luz de anomalia no painel de instrumentos é acesa ao ser ligada a chave de ignição. E ela não apaga. Só depois que o motor der partida, né? O motor funciona, é que esse o comanda, apagando-a. Então, ligou a chave, fica acesa a luz. Não apaga. Só vai apagar no momento em que... ...for dada a partida. Aí sim, a barredura no sistema, está tudo ok, tudo ok, belezinha. Algum defeito? Não. O módulo comanda o reset, comanda apagar a luz de anomalia. Ok? Então, esse é o princípio inicial básico aqui para vocês. Vamos ao intervalo de aula. Aproveitem para mandar perguntas, dúvidas sobre a aula, pessoal. O momento é esse, legal. E na sequência, voltamos falando mais sobre a ICO do Sandero e Loga. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto